O crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre de 2022 fez o Brasil ficar na nona posição em um ranking de desempenho da atividade econômica. A lista foi elaborada pela Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, e inclui 32 países. O Brasil ficou à frente do Reino Unido, que está em 12º lugar, com 0,8% de crescimento. Suíça, em 15º, com 0,5% de alta, e Alemanha, em 18º, com 0,2%. O primeiro lugar do ranking pertence ao Peru, cujo PIB cresceu 2% no primeiro trimestre. Logo atrás estão as Filipinas, 1,9%, Canadá, 1,6%, Taiwan, 1,6% e China, 1,3%. Os Estados Unidos tiveram recuo de 1,4% e ficaram na 28ª posição da lista. Em último lugar está a Rússia, que não informou a variação em relação ao semestre anterior. A melhor colocação que o Brasil obteve foi em 2011, quando ocupava a 7ª posição dos rankings dos países com maior PIB. Eu começo agora com o Lanza. Olha, Vitor e amigos da bancada do Panilso, eu vejo como é interessante esse aumento do PIB. Interessante no bom sentido, inclusive, principalmente porque demonstra um reaquecimento da economia brasileira, depois de tantos anos de recessão. Recessão, podemos dizer, principalmente da metade do primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, do PT. E eu vejo que chegou num momento muito bom para o Brasil, por quê? É um momento que o Brasil precisa e necessita urgentemente da recuperação econômica. E o aumento do PIB, nesse caso, é sim o aumento da recuperação econômica. Lenta, porém, crescendo agora, quem sabe, rumo ao sucesso. Professor Itamar. Bem, Vitor, o crescimento do PIB, não tenho a menor dúvida que é importante. Agora, quando o Brasil se posiciona, digamos assim, no ranking mundial, a posição, aí tem um conjunto de coisas que, digamos assim, é melhor estar crescendo porque está minguando. Mas no conjunto dos países, por exemplo, quando a gente ocupa a 14ª posição ou a 8ª, depende um pouco da questão, inclusive, da valorização da moeda nacional, da valorização do dólar ou da desvalorização, né? Então, assim, é positivo? É. Só que eu insisto sempre. Os dados têm que ser coletados num conjunto para ver qual é a posição que a gente caminha, se a gente está, de fato, caminhando para frente ou não está. Esse dado só tem que comemorar. Mas, digamos assim, sem euforia porque economia, a coisa, é bem complexa. É isso, Vitor. Passar para o francês. É, na verdade, não se trata de um avanço, e sim de uma recuperação. Porque o maior índice, ele recai, o maior índice... A coisa está ocorrendo, principalmente, no setor de serviço, que Maringá, por exemplo, é muito forte, né? Então, voltaram aí os casamentos, que estavam represados, os institutos de beleza, os eventos em geral. Algumas indústrias que interromperam o trabalho na pandemia. Então, mas é principalmente serviço. E isso é muito bom porque ocupa muita gente, dá renda a muita gente. Esses países que você citou acima do Brasil, você pode ver que a boa parte deles são países turísticos, que têm destinos turísticos. Então, isso aí é, como é que fala? São serviços, né? A Rússia, por exemplo, não vai porque quem vai visitar a Rússia numa época dessa, né? Passar agora para o Celestino. Pois é, recuperação econômica, mesmo após pandemia, né? A economia a gente vê depois, vamos cuidar da saúde, governadores e prefeitos fechando tudo. Mesmo assim, a austeridade do governo Bolsonaro em cortar, enxugar a máquina, coisa que prefeito nenhum fez, governador nenhum fez. Inclusive, com dinheiro federal, pagou, funcionaliza, pagou as contas. Nem os mais otimistas investidores da Faria Lima projetaram um PIB positivo para o Brasil. Então, o ministro Paulo Guedes, tão criticado, né, por quem não gosta do Brasil, por quem trabalha contra o Brasil, aqui dentro, lá fora, né? O ministro Paulo Guedes está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, né? Visto a posição que o Brasil ocupa hoje, né? Não é uma posição melhor por causa dos intempéries que veio, a pandemia, a crise hídrica, o pessoal falando mal do Brasil lá fora, o pessoal da esquerda, o pessoal quer voltar ao poder, né, quer recuperar o poder para voltar a roubar. Então, o Paulo Guedes está fazendo um extraordinário serviço e o Brasil tende a crescer, né, porque não está tendo mais corrupção. A gente ouviu agora há pouco, na quarta-feira, na terça-feira, o AGU mandando um ex-diretor da Petrobras devolver 975 milhões, né? Ele roubava 320 mil reais por dia, né? Esse dinheiro era a metade do PT e tem gente que quer a volta do PT ainda. Meu Deus! Passar para a Bárbara. Eu não vou nem entrar no mérito de não existir mais corrupção, porque é uma piada tão deslavada que eu acho que não faz nem sentido. Em relação às expectativas, na verdade, falar que ninguém tinha expectativa, nem o Paulo Guedes, para um PIB positivo é uma falácia absurda. Maria Lima, pessoal da Maria Lima. Tanto que chegou a 2,1% a expectativa. Então, ela cresceu, na verdade, muito menos. Depois foi passando o tempo e ela variava entre 1,2% e 1,5%. Claro que é positivo esse PIB aumentar e faz todo sentido, assim como o francês falou, movimento de turismo. O Brasil também é um país que se movimenta muito pelo turismo. Os serviços rodando de novo, a gente ficou um tempo parado, sim, por conta de pandemia. Lembrando que esses dados também, eles não pegam a época da guerra, que foi 22 de fevereiro e aqui pega até março. E, claro, é positivo, espero que cresça mais, porque ainda não é o suficiente para a gente voltar como a gente era antes, em relação à economia. Vai lá, doutora Monique. Ah, eu acho interessante. O mais interessante, eu achei, foi o Brasil ficar em nono lugar, na frente do Reino Unido. E o que me chama a atenção, assim, é parar para pensar se o Brasil não deveria estar ali sendo comparado com países emergentes. Porque é claro que se você comparar o Brasil com países que são ricos, os países que já são ricos, eles vão crescer menos, né? Então, assim, a gente olhar para a economia, muito disso, dessa retomada, é por quê? Porque as medidas da pandemia, elas foram agora tomadas, né? As restrições diminuíram, os setores voltaram. Então, a gente está tendo as prestações de serviço voltando, as escolas, as academias, as festas, tudo. Então, o setor de serviço está movimentando e aquecendo a economia. Mas ainda é uma retomada. Pelo terceiro ano consecutivo, ou terceiro trimestre consecutivo. Então, nove meses de crescimento do PIB. O normal é crescer mesmo o PIB, né? Só para mim. Alguém que... Fala isso para os alemães. Vou passar... Para o Brasil, o normal é crescer. Vou passar para o professor Itamar. Absoluto, é só olhar todos os dados. Recessão nunca teve, né? Não, já existiu, com certeza. Mas o normal é crescer, nem que seja 0,5%, que é a média de crescimento do governo. Você espera o crescimento, né? Mas não tem como comparar com o país. Eu vou passar para o professor Itamar. Bom, eu estava entendendo, pelo menos o que eu andei acompanhando hoje, esse 1% não é no trimestre fechando um ano. É o trimestre de 2022. Porque a Bárbara colocou ali, pelo que eu entendi que ela estava falando, era do crescimento do ano. Eu não sei qual é o dado que você pegou, Vitor, mas pelo que eu estou acompanhando aqui, esse é o crescimento de 1º de janeiro até o final do 1º trimestre. É isso mesmo, não é? É do 1º trimestre de 2022 agora. Isso. De janeiro a começo de março? É isso, né? Isso, 1º trimestre. Então, mas nesse sentido, não tinha nenhuma previsão do governo de 2,5% em um trimestre, não. A previsão de até 2,5% é do ano de 2022. Do 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, só para deixar claro isso. Obrigado, Vitor. Ok, ok, pessoal. Mais alguma consideração, Celestino, Lanza? Não, eu só gostaria de ressaltar que esse assunto me lembrou, até puxando um pouco mais para a história do Brasil em si, de que a primeira carta dos portugueses revelando o crescimento do Brasil, que diziam que tudo que se planta no Brasil cresce. E eu faço uma analogia um pouco ao tempo de hoje. que tudo que se exerce com trabalho, trabalho bem feito e trabalho dedicado no Brasil, também tem tudo a crescer, inclusive movimentando o PIB do Brasil. É, e um país que tem um governo anticorrupto, tende a crescer mais, porque dá apoio jurídico para investidores, inclusive, tendo superávit de investimentos no Brasil. E o setor de serviços aumentou mais o setor de serviços do que carteira assinada. Então, o povo está empreendendo mais, saindo do patrão e abrindo o seu próprio negócio. Muito disso, o Auxílio Brasil, que ajudou nos R$ 400, tem depoimentos, isso vai passar no programa eleitoral do presidente Bolsonaro. Pessoas com R$ 400 recebendo do Auxílio Brasil, saindo da linha da pobreza, que foi escondida por anos pelo PT, saindo e empreendendo, vendendo seu churrasquinho, comprando maquinário para fazer fralda geriátrica e muito mais. Esse é um reflexo, eu acho, da liberdade econômica. O Brasil tem que investir cada vez mais na liberdade econômica e dar condições para as pessoas investirem, quererem empreender. E a gente tem que pensar também que o braço diretivo do Estado em cima do empreendedor é muito pesado. Se o Estado conseguir aliviar para o empreendedor, a gente vai ter um crescimento muito maior. Monique, também é um trabalho muito interessante da frente parlamentar do livre mercado. Sim.